Vem cá boca e mim, vai fazendo glu, 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 filha da puta Vem cá boca e mim, vai fazendo glu, 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 glu É dedo na chota e dedada no cu, vem cá boca no meu cu Vem cá boca no meu cu, dedo na chota e dedada no cu, dedo no seu cu Então vem cá boca no meu cu Ah, ah, é, é, ia, 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 ó, ô Na vinha de São Paulo, nós vai comer teu pau É, é, ia, 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 ia Em São Paulo